Boa tarde, Sônia, Tiago, Filipe, Vlad, toda bancada. Boa tarde, pessoal. Meu amor. Bom, esse final de semana eu abri uma caixinha de perguntas pela primeira vez na rede social e respondi algumas perguntas de uns fãs, me senti muito à vontade para isso e não podia imaginar que ia causar tanta repercussão. Estou prestes a fazer 42 anos e eu vou dizer que eu nunca me senti tão bem comigo mesma e tão à vontade para poder falar de certas coisas, sabe? Eu acho que a maturidade traz isso. Ainda bem. E foi isso, cara. Eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito aberta, muito livre. Eu gosto de pessoas que me fazem bem no mundo onde a gente só está vendo maldade, mentira, tanta loucura. A gente tem que aprender a dar valor a quem gosta da gente, quem cuida da gente, quem nos respeita. E eu acho que isso é o mais importante. Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. Até foi uma surpresa, conforme eu falei, de isso ter acontecido dessa forma. De toda maneira, essa história toda acabou com que eu viesse aqui falar com vocês para poder matar a saudade. Espero que a gente possa estar aí ao vivo. Estão todos convidados para a Dona Summer quando estrear. E todo mundo convidado também para poder assistir meu trabalho, que está muito lindo. Estou com muito orgulho. Estou numa fase muito bacana da minha vida. Obrigada pelo carinho de todos.